Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que eu não faço vídeo. Tô bem cansada, tô desanimada um pouco, mas por questões minhas mesmo, nada referente ao próprio YouTube, mas tô um pouquinho cansada. Enfim, a hora que dava vontade, às vezes não dava vontade de fazer, às vezes quando eu falava, não, eu tenho que parar, tenho que fazer um vídeo e tal, eu tava lá na correria fazendo um monte de coisa, cansada, e quando às vezes tinha tempo, eu... cansada, então é difícil. Bom, vamos lá, né, voltou a rotina, já tem mais de um mês e tal, mas mesmo assim é cansativo, né, então, vocês vão ver que eu tô bem ruinzinha de leituras, eu tô com uma ressaca literária, assim, enorme, tô me obrigando a ler coisas porque eu preciso ler, então, enfim, vocês vão ver que tem pouquíssima coisa, nem sei se eu vou conseguir terminar alguma coisa em fevereiro, mas vamos lá. Eu vou falar do que eu li em janeiro, tá? Em janeiro eu li apenas três livros, infelizmente. Vou dar um parecer aí pra vocês da maratona literária, como foi minha maratona e tal, o que que eu consegui ler, o que que eu não consegui, enfim, vamos lá. Eu comecei em 2014, na verdade eu já tinha lido um pedacinho, quatro capítulos em dezembro, no finalzinho de dezembro, mas eu considero leitura de janeiro porque eu terminei e li a maior parte do livro em janeiro, que é o Audácia Dessa Mulher, da Ana Maria Machado. Quem me conhece, quem conhece o meu canal aqui, sabe que eu gosto muito da Ana Maria Machado. A Ana Maria Machado é uma autora muito conhecida nos livros infantis, mas ela escreve literatura adulta também e tal, e eu gosto bastante dos livros dela. Na verdade eu não li tanto assim, mas sabe aquele autor que você lê o primeiro, lê o segundo, lê o terceiro e fala, não, esse é o autor que combina comigo? Então, a Ana Maria Machado combina muito comigo. É uma autora que eu gosto bastante. E eu tenho mais um livro dela aqui, que é o Canteiros de Saturno, que eu ainda não li. Eu já li o Para Sempre, o Alice e Ulisses, Alice e Ulisses, Alice, não, né, Alice e Ulisses, e Audácia Dessa Mulher. Dá a impressão mesmo, assim, pela capa, que é um romance histórico e tal, mas ele não é, fala de coisas mais antigas e tal, mas ele é um romance bem contemporâneo. Vou contar mais ou menos do que eu lembro e tudo, né, apesar que não, a gente vai fazer tanto tempo e tal, mas, vamos lá. Na Audácia Dessa Mulher, a gente vai ver a história do Virgílio, deixa eu pegar o nome aqui direitinho, do Virgílio e da Beatriz, né, da Bia, vou falar besteira pra vocês. A Beatriz, a Bia, ela é uma jornalista, e é uma jornalista de viagens, então, ela viaja pra algum lugar, pra algum país, pra alguma cidade diferente e tal, e quando ela volta, ela relata, faz uma reportagem e tal, sobre essa cidade, esse país e tal, e escreve na coluna do jornal. O Virgílio, o Virgílio, ele tem um restaurante, e ele é chefe desse restaurante também. E como que eles se conhecem? Bom, eles se conhecem porque um dá uma dada emissora de TV, que é criar uma nova minissérie, né, e o autor dessa minissérie, ele resolve chamar, porque ele gosta muito, ele lê, ele acompanha a coluna da Beatriz no jornal, e ele gosta muito do estilo de escrita dela e tal, e ele acha que ela pode contribuir pra desenvolvimento dessa minissérie, pra criação dessa minissérie. E o Virgílio, por ele ter esses dotes culinários, né, e conhecer de comidas e tal, ele acha que ele também pode ajudar com as comidas típicas, como que eram, sei lá, os restaurantes, a paisagem daquela época e tal. E é uma, é uma minissérie histórica, uma minissérie mais antiga, né, e tal. E aí eles conhecem dessa maneira. Então a gente vai ter o romance aqui, o romance do Virgílio com a Beatriz, a Beatriz com o caso meio que enrolado com o Leonardo, acho que é Leonardo, se eu não me engano, tá gente, que eu li, se eu não me engano é Leonardo, eu acho que é Leonardo, mas enfim. Que ela tem meio que uma história enrolada, um romance meio aberto, mas ainda, agora eles estão sentindo meio que ciúmes. Enfim, e a história, nós temos várias histórias dentro da história. E a história que a Beatriz, ela recebe do Virgílio, um caderno de receitas, que era da avó dele, da mãe dele, acho que é da mãe dele, que era da avó dele, passou pra mãe, e aí o Virgílio empresta esse caderno de receitas, e no final das receitas, sempre no finalzinho das receitas, tem embaixo no rodapé uns comentários e tal, e meio que a pessoa, a dona daquele caderninho, fazia daquilo também um diário. E aí no fim ela vai descobrir algumas outras coisas e tal. E esse romance, ele meio que vai falar sobre o Dom Casmurro, tá, do Machado de Assis. Eu gostei, é a mesma Ana Maria Machado aqui na escrita, gostei bastante, é a escrita dela poética e tal, gosto bastante do estilo de narrativa dela, não é aquela coisa jogada pro leitor, é uma coisa que vai gradativamente, é uma escrita bem legal, mas eu ainda, dos três livros que eu li, eu ainda continuo preferindo para sempre, tá, mas é um bom livro, eu recomendo, é um bom livro. Eu não vou contar muito da história, porque se eu contar mais alguma coisa sobre o diário e tal, vai ser spoiler, mas eu gosto bastante da Ana Maria Machado e recomendo A Audácia Dessa Mulher, tá, que tem tudo a ver com o romance Dom Casmurro, tá. Então, aí, o segundo livro que eu li no mês de janeiro, foi um livro sensacional, 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 um livro que, assim, poucos livros que eu li, eu acho que merecem uma releitura, entendeu, são livros muito bons, na maioria livros muito bons, mas assim, esse livro eu senti que eu quero no futuro uma releitura, porque o livro é tão sensacional, tão sensacional, que realmente ele precisa de uma releitura, que é esse aqui, acho que vocês não vão conseguir ver, aqui, vamos lá, lavoura arcaica do Radu Anassar. Eu comprei esse livro na Bienal, não, na Feira da USP, no começo do ano passado, acho que foi em, não sei se foi em maio ou abril, abril, né, fevereiro, março, abril, é, foi em abril, aí eu vou fazendo as contas, foi em abril do ano passado, na USP Leste, e eu comprei esse livro. Eu não tinha pretensão de lê-lo agora, esse ano e tal, eu comprei porque Radu Anassar tinha uma boa, né, é uma boa indicação e tal, nunca tinha lido nada do Radu Anassar, mas todo mundo falava bem e fala bem dele. Eu falei, ah, vou comprar, tava baratinho, esse livro normalmente custa mais de 40 reais. Vou comprar. Comprei e tal. Ele até foi selecionado por um dos meses aí de literatura no blog lá, né, no fórum literário, entre pontos e vírgulas, mas ele não ganhou. E, gente, o que dizer desse livro? O que dizer da escrita de Radu Anassar? Se eu já gosto de uma escrita poética de Ana Maria Machado, Radu Anassar é aquela escrita que poucos gostarão, eu acho, sabe? Poucos gostarão, porque é uma escrita poética e é uma escrita um pouco mais, sabe? Eu não sei como que eu posso dizer, mas não é uma coisa jogada, é uma coisa que ele vai criando o cenário e você vai imaginando e as palavras que ele coloca tem uma coisa meio que poética. É muito, muito, muito bonito. Eu quero muito ler outros livros dele, só que todos os livros que eu conheço são livros caros. Então, eu vou deixar pra comprar nessas feiras da USP, nessas promoções que a gente tiver aí da vida. Mas eu quero ler, ele só tem três livros publicados, tá? Que é Um Copo de Cólera, O Lavor Arcaica e Menina Caminho, que é uma coletânea de... Isso, é. São só esses, tá? Os dois são Româncio, O Copo de Cólera e O Lavor Arcaica e outros textos. Vou meio que falar, contar pra vocês sobre o que esse livro diz, tá? Sobre o que ele fala. Bom, a gente tem aqui a história de uma família, uma família muito tradicional, muito religiosa. Religiosa, quando eu digo muito, religiosa ao extremo. E essa figura religiosa é figurada ali pelo pai da família, que se eu não me engano agora, ele é só chamado de pai, o pai, sempre. Eu nunca vi o nome dele. E é óbvio que essa família, por ser tão religiosa e por ser tão... Esse pai, na verdade, ele meio que cria os filhos nessa coisa religiosa, mas... Não uma coisa religiosa de coisa saudável, entendeu? Uma coisa que meio que faz a cabeça dos filhos pra uma coisa que é proibida, é proibida, é proibido. E, tipo, não é uma coisa assim, não mostra o amor através da religião, através de Deus e tal. Ele meio que impõe e tal, só nos sermões do pai, que eles falavam, né? Sermões do pai. Então, as crianças, os filhos ali, eles cresceram meio que como um tabu, principalmente na parte da sua sexualidade. E quando eu digo sexualidade, não é uma coisa banal, tá, gente? É uma coisa assim, normal mesmo, de você ter perguntas sobre o seu corpo, sobre o seu desenvolvimento, porque você sente certos tipos de coisas e tal. E ninguém tinha coragem, justamente, por essa educação muito rígida que eles tinham. E o que que acontece? A gente começa o romance ali com o... Deixa eu voltar aqui. Que eu não sei se é o Pedro ou se é... André. O André. O André, ele tá... Ele foi embora de casa, justamente por causa disso. Ele foi embora. E o Pedro, tá, me corrijam se eu estiver falando errado, mas eu acho que é o Pedro mesmo. O Pedro vai atrás do André, nessa casa, nessa pensão que ele está, nesse hotel, não sei, um quarto. E a história, a primeira parte, ou boa parte dela, que é praticamente no finalzinho, que ele volta pra casa, né? É meio que a parábola do filho pródigo, mas o filho pródigo, ele volta pra casa sozinho. Já o outro, o Pedro, é que vai atrás do André. Mas por aí, nomes dos discípulos. E aí, o que que acontece? A história toda, ela... Você vai sabendo do que aconteceu pelo ponto de vista do André. Então, é o André que vai contando, que vai narrando toda a história. Então, é o momento que o Pedro e o André estão conversando. Então, o André tá dizendo por que que ele foi embora. Meio que tentando se explicar por que que ele foi embora de casa. E o Pedro querendo trazer... Levar, perdão, levar de volta pra casa o André. Porque a mãe sofre muito, a família já não é a mesma. Depois que ele foi embora e tal. Porque meio que teve uma quebra ali, né? Repartiu a família, uma família que o pai sempre tentava que fosse unida e tal. Então, meio que quebrou a família. E ele quer resgatar esse filho, essa ovelha negra da família, como ele se autodenomina, né? De volta pra casa. Enfim, então, a maior parte do livro é justamente nessa história. E aí, no final, a gente vai ver ali a volta do André pra casa. E, enfim, né? Não vou contar muita coisa porque o livro é sensacional. Então, eu não tenho o que dizer. Leiam, gente. Leiam Raduana Sarr, tá? E, por favor, não desista nas primeiras páginas. Porque a escrita é meio rebuscada. Meio não, bastante rebuscada. Então, assim, não desistam. Porque vale muito a pena. O filme... Eu não me lembro agora se é o Daniel Filho. Eu não sei quem é o diretor. Mas o filme... Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo. Do filme que tem no YouTube na íntegra. Que é fantástico também. E o filme, ele tá bem... Ele tá, assim, extremamente escrito, dirigido, feito em cima do que tá aqui. Então, o filme não mente, não acrescentou nada, não tirou nada. Ele tá realmente o que tá aqui. Com poucas obras de cinema, a gente vê o que realmente tá no livro. E esse filme tem. Então, assim, sugiro que se você quer ler O Lavor Arcaica, leia antes de assistir ao filme, tá? E só assista depois. E se você não quer ler... Se você vai assistir, leia do mesmo jeito. Porque, assim... Eu acredito que se eu não tivesse lido o livro e tivesse assistido ao filme primeiro... Ou só tivesse assistido ao filme... Eu não teria entendido e absorvido o suficiente... Se eu tivesse feito a combinação de livro mais filme, tá? O livro por si só, ele já é suficiente. Eu acredito, tá, gente? Eu não fiz essa experiência, mas assistindo ao filme... Eu acredito que o filme por si só, ele não é suficiente. O livro é. O filme não. Os dois são uma boa combinação, tá? Eu vou ler pra vocês... Só um trechinho, que é bem no comecinho, tá? O capítulo 1. Pra vocês perceberem qual que é... Ele vai descrevendo o André ali no apartamento antes da entrada, né? Da chegada do Pedro. Então, eu vou ler só esse pedacinho pra quem não conhece Radonassar. Experimentar e ver como que é a escrita dele. Ele diz assim... Olhos no teto. Há nudez dentro do quarto. Róseo, azul e violáceo. O quarto é inviolável. O quarto é individual. É um mundo. Quarto catedral. Onde nos intervalos da angústia se colhe de um áspero caule. Na palma da mão. A rosa branca do desespero. Pois, entre os objetos que o quarto consagra, estão primeiros objetos do corpo. Eu estava deletado no assoalho do meu quarto, numa velha pensão interiorana, quando meu irmão chegou para me levar de volta. Minha mão, pouco antes dinâmica e em pura disciplina, percorria vagarosamente a pele molhada do meu corpo. As pontas dos meus dedos trocavam cheias de veneno, a penugem incipiante do meu peito, e ainda quente. Minha cabeça rolava implotecida, enquanto meus cabelos se desenrolavam em grossas ondas sobre a curva mini úmida da fronte. Deitei uma das faces contra o chão, mas meus olhos pouco apreenderam, sequer perderam a imobilidade ante o voo fugaz dos cílios. O ruído das batidas da porta vinha macio, aconchegava-se despojado de sentido. O floco da paiana insinuava-se entre as curvas sinuosas da orelha, onde, por instantes, adormecia. E o ruído, se repetindo, sempre macio e manso. Não me perturbava a doce embriaguez, nem minha sonolência, nem o disperso e esparço, o torvelinho sem acolhimento. Os olhos, depois, viram a maçaleta que girava, mas ela, em movimento, se esquecia na retina como um objeto sem vida, um som sem vibração, um sopro escuro no porão da memória. Foram pancadas no momento que puseram em sobressalto e desespero as coisas letárgicas do meu quarto. Num salto leve e silencioso me pus de pé, me curvando para pegar a toalha. O alho estendido no chão. Apertei os olhos enquanto enxugava a mão. Agitei e, em seguida, a cabeça para agitar meus olhos. Apanhei a camisa jogada na cadeira. Bom, vou parar por aqui, só para vocês sentirem um pouquinho da escrita do Raduana Sá, que é fantástica. O filme também, para quem já leu o livro, pode perceber que as falas das personagens são as falas que estão no livro. Então, para você ver o quão nítido, o quão real, o diretor não fugiu do que está escrito aqui. Então, gente, fantástico. Eu não falei nenhum mínimo do que é esse livro, porque eu amei de verdade. Eu gostei muito da leitura desse livro e recomendo bastante. Bom, aí, o terceiro livro que eu li no mês de janeiro foi A Mulher Que Escreveu a Bíblia, do Moacir Sklier, que eu falei para vocês que eu ia ler na hora da tona literária e eu realmente li. O livro é super fininho, eu li praticamente dois dias e tal. E eu gostei muito da escrita do Moacir Sklier. Não é uma escrita, assim, igual a escrita do Raduana Sá e tal. Mas eu gostei bastante porque é muito engraçado o livro. Ele vai contar realmente de uma mulher que escreveu a Bíblia, que tem um romance com o filho do Davi, o rei Salomão. Então, meio que vem um romance, ela gosta dele, ela se torna uma das, bom, uma das mulheres dele e tal. Só que ela tem um problema, ela é muito feia, ela é extremamente feia. E ela é incumbida de escrever a Bíblia até a chegada, né, até a parte onde o rei Salomão aparece. É hilariante, tem umas partes muito engraçadas. Tem umas coisas que ele mistura meio que, tipo, como que pode uma pessoa daquela época pensar dessa maneira? Uma coisa, uma maneira que pensaria somente hoje em dia. Mas eu gostei bastante. Não vou falar muito igual eu falei do livro do Raduana Sá, mas eu gostei muito desse livro. Muito mesmo. É muito engraçado, gostei bastante. Eu tenho um outro livro dele, que é que ele foi meio que plagiado lá. Plagiaram, né, o autor do A Vida de Pi, plagiou, é... como que chama? Max e os Felinos. Não sei, acho que é meio de fantasia e tal. Mas esse daqui eu achei fantástico. Fantástico. A mulher que escreveu a Bíblia. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu, assim, eu lia, lia, lia e queria ler mais. E, tipo, tava com sono, tava cansada, mas eu queria ler porque o livro era muito bom. Gostei bastante. Recomendo. Tá? Então foi isso que eu li. Aí o que que aconteceu? Eu tinha falado que eu ia ler o Admirável Mundo Novo, do Aldo Sá, que se eu li. E eu fui... Eu não li mais, tá, gente? Eu fui até a página 92 do livro. E eu não engatei com esse livro. Todo mundo fala que é muito bom e tal. E eu quero, vou me forçar a ler esse livro. Porque ele não tem uma escrita ruim e tal. Mas eu não sei, não consegui. Não fui. E, assim, meio que eu já tinha voltado a trabalhar e tal. E acabei deixando de lado. Então, tá aqui. Até aqui onde eu li. Eu quero voltar a ler agora no mês de março. Vamos ver o que que vai acontecer, tá? Mas eu quero ler, nem que seja só de fim de semana. Sei lá quando eu termine. Mas eu quero terminar esse livro ainda esse ano, tá? Aí o que que acontece? Eu estou numa tremenda ressaca literária. Eu tô lendo por obrigação mesmo. Por coisa de trabalho. Então o que que eu tô lendo? Vou mostrar pra vocês, tá? Eu estou lendo porque os meus alunos do segundo ano do médio estão lendo. Eu tô lendo Dom Casmurro. Na verdade, relendo, né? Porque eu li esse livro na época da faculdade. Então eu tô relendo porque já faz um tempão, né? Já faz... Vai fazer dez anos, gente, que eu li esse livro. Faz dez anos que eu me formei. Que horror! Vai fazer dez anos. Então, Dom Casmurro, do Machado de Assis, estou relendo. Eu tô na página 96 também, ó. Na página 96. Então eu tô relendo. É... Que mais que eu tô lendo? Deixa eu ver onde que tá o livro. Cadê o livro, gente? Aqui. Achei. Tô lendo o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. A minha edição é da Ateliê Editorial. A Lara, que já mostrou essa edição. Eu tô lendo porque ela é comentada, revisada e tal. Do Alto da Barca do Inferno. Porque os meus alunos do primeiro ano do ensino médio estão lendo esse livro. Então, eu tô lendo junto com eles. Esse daqui eu nunca li. Então, tô lendo agora. Tá? Nunca tinha lido o Alto da Barca do Inferno. Outro livro que eu tô lendo, que eu tinha mostrado pra vocês na Maratona Literária, que eu poderia começar a ler, é esse daqui. A Revolta de Atlas, que é o volume 1. Eu li só até o capítulo 2. Tô pra iniciar o 3. Mas, enfim, eu vou retornar a ler essas leituras. Vou retornar essas leituras no mês de março. Tá? Tô lendo. Ainda não tenho muito o que falar, porque eu tô naquela parte ainda da apresentação dos personagens. Então, tá aqui. Outro livro, esse já tô bem engatinhada. Tá? Tô praticamente no final. Faltam, acho que, 4 capítulos. Faltam, acho que, 4 capítulos. 11, 12, 13. É, faltam 3 capítulos, mais ou menos. Que são 13 capítulos. É o Desesperados, da Paula Fox. Quem falou sobre esse livro foi a Juliana Brina, num dos vídeos dela. E eu tô... É um livro gostosinho. É legal, é interessante. Procurei outros livros pra comprar da Paula Fox. Tô gostando bastante. Mas eu não sei se termino agora em fevereiro. Tá? Porque, né? Preciso dar atenção e critério aos outros livros. Outro livro que eu comprei em janeiro. E aí eu li em janeiro. Em fevereiro eu não li nada. Mas eu vou mostrar pra vocês porque eu li o primeiro ensaio. E eu gostei muito. Que também é da Ana Maria Machado. Se chama Silenciosa Algazarra. E ela vai falar reflexões sobre livros e práticas de leitura. O primeiro, pra vocês verem o tanto de marcação que tem aqui. Eu gostei muito. Ela vai falar sobre a experiência de leitura. A compra de livros e tal. E eu gostei muito, 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 muito mesmo. Então, são ensaios. Não é a parte romântica, né? É a parte de ensaios mesmo dela. E eu gostei bastante. Comprei no Ceba esse livro. Eu paguei 18 reais. E eu acho que ele tá caro na Sarai. Mas eu gostei bastante. Então é isso, gente. O vídeo ficou enorme. Me aguentem aí falando. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa não ter feito vídeo antes. Mas é porque realmente tava muito cansada e tal. E quando eu tinha tempo, eu meio que tava sem coragem. Sem vontade de fazer. Enfim. Não morri. Não desisti do canal. Tá? Então me acompanhem. Me esperem. Tenham paciência. Mas eu vou postando vídeos, tá? Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.